E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Trove aí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para rolar musiquinha durante. Vamos lá. Isso aqui é mais uma dungeon de Trove. Olha como as dungeons aqui são diferentes. Isso aqui parece uma mina abandonada no deserto. Estou entrando aqui. Quando você vê essas plaquinhas na frente escrito tenha medo, title 2 é uma dungeon. Então vamos lá. Nossa, já me deram a porrada que é aqui embaixo. As armadilhas, as armadilhas. Está cheio de armadilhas. Estou aqui upando o meu Neo Ninja. Maravilha. Nossa, a dungeon é grandinha. Queria dar uma explorada nela, mas. Opa. Estou nível 6. Estou jogando de boa aqui. Aqui não tem nada, vai. Acho que eu tenho que pular aqui mesmo. Meu Shuriken dá muito dano quando pega. Estou morrendo. Vou pegar uma poção aqui. Ih, cai, cai, cai. Aqui é a sala do boss. Olha que legal. Esse negócio meio quadrado nessa mina está me lembrando um jogo que eu jogava no Montezumas Revenge. Nossa, cheio de lava aqui. Não vai dar certo. Vamos lá. Vamos procurar um local para ficar. Vamos ativar. Eita. Foda, hein. Muito maneiro a dano. Cheio de lava em volta. E aí, vai ficar tomando dano. Essa vez ela fica te atacando de longe a vaca. Aí você tem que ir atrás dela. Olha lá. Foi. E está cheio de lava em volta. Vamos lá. A nova onda agora. Qual é? Opa. Vamos lá. Usando o ultimate aqui. Usando o Shuriken também. Está aquela porra daquela vespa me atacando de longe. Vamos lá. Agora é você. Vou meio que dar o special para a travela. Foi. Terminou? Aê. Ok. Vamos embora. Vamos sair daqui. Muito maneiro, né? Eu acho essa a questão das dungeons de Trove serem tão variadas assim. E olha que eu estou no nível 6 ainda. Eu acho espetacular. Muito legal. Olha o moinho, cara. As construções. Olha que maneiro. Aquilo lá é tipo um girassol. É uma dungeon. Caraca. Olha o tamanho disso aqui. Mas eu vou para ali que é uma dungeon. Ali também é outra dungeon. Aqui, olha. Tem um segredo nesses caras aqui. Você tem que destruir. Aqui, olha. O tesouro está aqui no meio. Pelo que eu lembro, né? E aí, nada? Nada? Normalmente era fazer isso aqui. Não deu certo. Normalmente você destruir aqui pegava o que era o item. Vamos lá. Estou no deserto aqui. Olha que maneiro, cara. Um trem, cara. Uma locomotiva. Uma maria fumaça. Se isso for uma dungeon, é melhor ainda. Olha a estação de trem. E o tamanho da maria fumaça, cara. Trove é muito criativo. Dá de 10 em outros jogos do gênero. Voxels. Olha que maneiro, cara. Eu entrando dentro do trem. Ah, pena que não é uma dungeon. Olha lá. Que louco. Que louco. Isso é louco. Maneiríssimo. Deixa eu ver se eu consigo entrar do outro lado aqui. Opa. Será que tem uma dungeonzinha para cá? Já tem armadilha? Já tem, inclusive, armadilha? Talvez aqui, hein? Espera aí. Não, não dá para entrar ali. Em cima do trem aqui. Que maneiro. Adorei isso aqui. Vamos dar uma olhada na estação. A estação é promissora. Pode ser que a dungeon seja aqui. É. Está ali. A estação de trem. Olha que maneiro. Você tem aqui, ó. Oshippo Shelflight. Olha isso, cara. Os cavalos. Trova é foda. Olha a dungeon, cara. A criatividade dos caras. Os cavalos. Os cactos. Olha lá. Slade Golden Battle. É esse aqui. Show. Muito maneiro. Demais. Esse jogo é criativo demais. Esse Golden Battle. Enquanto eu não matar ele. Ele fica. Summonando essas vespas aí. Nossa. Vai Golden Battle. Vai. Vai. Ae. Matei. Essa vespas é covarde. Ela sempre fica fugindo de você. Vou usar a habilidade para prender ela aqui. A outra agora também. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha o tesouro do Golden Battle. Golden Battle. Golden Battle. O besouro de ouro. É uma arma. O meu Gunslinger. O que que eu não estou pegando? Minha bag encheu? Não. Ah, lutei. Ok. Está de breakation with me? Vamos lá. Não está escrito mais nada ali no canto. Quer dizer que não tem mais boss, eu acho. Mas eu vou. Mesmo assim. Ah, não. Slade Salon Manual. O gerente do salão. Agora eu tenho que derrotar o gerente do salão. Apareceu ali no canto. Beber poção aqui também, porque está fora. Essa aranha de fogo aqui está. Dando muito dano. Foi. Olha. Muito maneiro essa dungeon, hein? Os mapas do deserto são os que eu mais estou curtindo. Vai, vai. Isso. Será que é agora? Olha isso. Olha o tamanho disso, cara. Que maneiro. É um teatro? É um teatro as nuvens do teatro. Olha lá o gerente. Olha lá. Olha lá. Esse é o boss. Esse é o boss. Dá porrada para caralho. Eu com pouca porção aqui. Acabou a porção. Vou morrer. Não vou conseguir matar, não. Mas mesmo assim... Espera aí. Tá muita porrada esse boss. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Olha só como ele está dando porrada. Ele vem até aqui. Acho que não. Deixa eu ver aquela parada aqui. Espera aí. Eu consigo craftar isso? Sim. Por isso é bom ter tanta... Isso aqui que eu estou craftando é ótimo, galera. Presta atenção. Você farma essa garrafa naquelas garrafas que eu estava farmando nesse vídeo mesmo. E usa esse Warp Seed. Tá. Ok. Aí a parada é a seguinte. Se eu uso isso aqui... Espera aí. Ih! Apareceu... Apareceu o... O cavaleiro ali. Mas para que isso? Eu vou usar. Usei. Está vendo? Eu abro um portal para onde está a minha casa. Ou algo similar. Está vendo? Aí o que eu faço? Espera aí. Eu abri o portal. Eu posso pegar a poção na casa de qualquer um. Mas tem espaço vazio aqui. Eu vou me encher de poção aqui. Beleza. Eu podia ter me enchido de poção aqui. Na casa de qualquer um. Aí eu pego o meu portal de volta. Que é esse aqui. Pronto. O jogo tem um certo bug. Quando você pega o portal de volta. A coisa fica meio travada aqui. Está vendo? A coisa fica meio... Demora para ele reconstruir. Olha lá. Agora eu cheio de poção. Vou voltar lá para enfrentar. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bicho bate em. Bicho bate. Ainda tem mais esses Eds aqui. Ainda pega o fogo né Marcelo. Estou atirando nesse Ed aqui. O boss ficou parado? O boss excetou filha da puta. Caraca, eu me enchi de poção e já gastei a maioria. Que merda. E não tirei nem metade da vida do boss. Está certo que ele resetou né. Vou tentar fazer uma parada aqui. Eu vou tentar jogar um portal ali e vou tentar pegar uma poção aqui. Rapidinho. Ué. Tem outros portais aqui que não são meus. Aqui. É esse aqui. Ah, a vida dele ali. Legal. Deu para encher poção com a vida dele ali mais ou menos. Isso é legal. Porque eu não demorei muito. Aí sim. Aí pode ser que eu mate o boss. Ah não, peguei fogo. Filha da puta. Aí sim hein. Usar essa parada do portal. Você enche de poção, volta e luta com o boss. Isso é maneiro. Trove está muito maneiro. Jogue aí que está valendo a pena galera. Olha lá. Vai cair. Vai cair o boss. Jogar uma bomba nele. Uh. Explodi. Outra. Outra. Quase caindo. Joguei duas bombas nele. Aê. Ainda passei de nível hein. Passei de nível. Nível 7 com Neo Ninja. Maneiríssimo. Curti. Curti. E aí. Vem uma arma legal. Vem uma porrete. Uma marreta. Deixa eu ver aqui. Não. Tá bom. Uma marreta aí. Legal. Pegar o portal de volta aí. Eu volto aqui. Ele me trouxe de volta para a sala de maquinista do trem. Ó. A saída é na sala de maquinista do trem. Ó o assento do maquinista aqui. A caldeira. Muito legal hein. Trove galera. Trove. Muito maneiro. Fica um episódio aí de Trove. Aqui ó. Aquela garrafa que eu falei. Que é importante vocês farmarem aqui. Pra poder fazer aqueles portais pra pegar poção no meio da parada. Fica a dica aí nesse vídeo. Ó o trem lá. Muito maneiro. Isso aqui é outra dungeon. Com certeza. E aí enchendo a barra lá de cima. Você ganha os cubits diários. Pra poder comprar itens. E é isso aí. Muito grato por ter assistido a mais um vídeo do Trove. Se inscreva no canal se não for inscrito. Valeu pela audiência. Beijo a todos. E que a força seja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu.